Boa noite. Boa noite. Sobe para 20 o número de mortos pela chuva na Bahia. A situação é de emergência em 100 municípios da região sul. Em Itabuna, voluntários resgatam um morador isolado em casa. O temporal afeta quase meio milhão de baianos. 30 mil estão desabrigados. Bombeiros de outros estados trabalham no socorro às vítimas do temporal. O mau tempo atinge também o Piauí e Sergipe. No Tocantins, a água invade as casas das famílias ribeirinhas. Uma nota técnica do Ministério da Saúde confirma que a vacinação de crianças contra a Covid é segura. E o governo agora diz que a imunização infantil pode começar em janeiro. Com alta de casos, a França recomenda o trabalho remoto e proíbe grandes aglomerações. O Jornal Nacional está começando. Subiu para 20 o número de mortos por causa das chuvas que atingem o sul da Bahia desde o começo do mês. 100 municípios estão em situação de emergência. O Jornal Nacional está 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 em situação de emergência.